Ouvirando Ipiranga Podemos não ser o maior país do mundo, mas, sem dúvida nenhuma, somos um dos mais criativos. E se não somos o mais criativo, é só uma questão de tempo. A questão de mês, eu acredito até que, no meado do ano que vem, a gente já esteja se aproximando disso. E isso por análises feitas não por mim, mas pela mídia internacional. Principalmente a mídia dos países que têm poupudos negócios com o Brasil. Em primeiro lugar, vem o fato de ser um socialista. Olha que criatividade. Mesmo internados nas agruras do capitalismo selvagem e desumano. Eu, por exemplo, que deveria ter 40% a mais de todo o meu patrimônio, que, diga-se de passagem, é mais curto que coisa de porco, vivo a mais extenuante alegria em ser um fiel socialista. chamado de contribuinte pela Receita Federal. É isso aí. Socialista do Brasil é chamado de contribuinte. E eu explico. Toda vez que eu compro um quilo de arroz, por exemplo, eu estou contribuindo com aproximadamente 300 gramas em dinheiro vivo para alimentar os mais necessitados que eu. E não é só no arroz, não, senhor, é em tudo. Bastou eu tirar alguns reais do bolso, seja para o que for, e minha contribuição vai estar garantida. Eu até não me incomodo muito com isso, porque sei que com essas contribuições, eu estou comprando um pouco de felicidade para mim. Felicidade e qualidade de vida. Por exemplo, eu ando sossegado pelas ruas, porque eu estou ciente que vivo num país seguro. Posso sofrer um piripaque a qualquer momento, que em segundos serei atendido por médicos altamente especializados e levado para um hospital onde serei tratado com dignidade e muito respeito. Fico feliz com a ajuda desse meu pequeno dinheirinho, que contando com o INSS, imposto de renda e outras maravilhas da criatividade brasileira ultrapassam a casa dos 50% do que eu ganho. Exatamente. É mais do que a metade do que eu ganho. Isso para ajudar o meu país socialista. Assim, eu estarei remunerando com dignamente os professores das escolas públicas. Eu vou estar reformando essas escolas e proporcionando aos meus filhos, netos, sobrinhos uma educação primorosa de fazer inveja a qualquer democracia capitalista. Com o socialismo moderno do meu país, eu penso que eu vou estar contribuindo para manter minha cidade limpa, com policiais educados pelas ruas, muito bem pagos para não se deixar corromper com facilidade e mais outras e outras imensas felicidades. Por aqui, neste meu tão original país, termos como esquerda e direita não existem. Eu que sempre pertencio à direita democrática, posso muito bem saltar para a esquerda socialista sem que haja qualquer alteração no entendimento de todos sobre a minha pessoa. E mais, se alguém chama alguém de esquerdista com sentido pejorativo e apenas para ofender, basta o ofendido dar um pulinho e pronto. Ele vai estar no centro e imediatamente livre de qualquer acusação imprópria. A criatividade é tanta que, às vezes, os grandes marqueteiros do Brasil são pegos de surpresa quando alguém diz que o que se está fazendo é implantando o socialismo do Brasil. Eles se arrepiam todos e vêm com uma defesa imediata. E a defesa vem acompanhada de raciocínios lógicos, tais como a verdade é que estamos implantando práticas socialistas dentro do capitalismo, porque as ideias socialistas, no seu todo, são inviáveis. Assim, lá vamos nós, misturando tudo, criativamente. Criando uma nova fase da história que brevemente poderá ser chamada de pós-ideológica. O nonsense, onde a vagabundagem corrupta se une à honestidade de uma esquerda impoluta e ambos alardeiam seus feitos em prol da humanidade. Eu, por exemplo, nem sei mais o que sou e nem quero saber. Talvez seja apenas um neoboco capitalista, um reacionário anticomunista, ou mesmo um legalista indisposto com o meu país que está entregue em mãos de ratazanas. Mas isso não importa. O que eu sei é que o melhor lugar do mundo é aqui e agora, como já disse um ex-ministro muito louco baiano. Um país que criou uma novidade deste planetinha. A bagunça, às vezes, se presta para pôr ordem nas coisas. Por aqui ninguém é de ninguém e cada um que cuida de si. E isso antes que o novo desbarrante. Porque, se não, depois poderemos estar ocupados frente às câmeras das desgraças de terceiros. Um viva a bagunsocracia nacional. Esse solo é as mães, gentil, pátria amada, Brasil. Ainda não tem-se do rosto. Mas tudo o rosto para mim, mas tudo o rosto para mudar você. Eu sou assim, Obrigado.